Um assunto muito importante, que fala sobre o amor de Deus. Eu costumo dizer que nesse versículo, João 3,16, ele é o coração da vida, a palavra de Deus. Porque Deus amou muito de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que lhe crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém? Conheço alguém que me amou assim, tudo isso fez por mim, amor maior que conheci, que vai durar pra sempre. Que me envolveu, que me conquistou, o amor sublime de Jesus. Passa de um tempo que passa, ninguém jamais saberá se tem amor. Que me envolveu, que me envolveu, que me envolveu. Que me envolveu, que me envolveu, que me envolveu. Que me envolveu, que me envolveu. Que me envolveu, que me envolveu. Contra a minha vida. Que me envolveu, que me envolveu. Que me envolveu, que me envolveu. Que me envolveu, que me envolveu. Reconheci que vai durar pra sempre Que me envolveu, que me conquistou O amor sobre o fim, Jesus O amor sobre o fim, Jesus Mas se o reino que o povo passa Ninguém jamais sabe dar Se o reino que o povo passa Ninguém jamais sabe dar Até boa Se o reino que o povo passa Ninguém jamais sabe dar Exo O amor de Deus